Cabeçudas é o primeiro bairro aberto do Brasil totalmente monitorado por câmeras de segurança. A iniciativa partiu da Associação de Moradores de Cabeçudas com o objetivo de inibir ações criminosas no bairro. O novo sistema de monitoramento permite identificar veículos e pessoas que circulam na região. Os detalhes a gente confere agora no Viva Voz, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje comigo o acadêmico de jornalismo Lucas Rosa. Boa tarde, Liz, e boa tarde também a você de casa acompanhando o Viva Voz aqui pela rádio e também pela TV Univale. Lembrando que você pode e deve interagir conosco, é muito fácil. Tem o nosso e-mail, vivavoz949, arroba gmail.com, tem também o Facebook, facebook.com, barra vivavozunivale, e o Twitter e o Instagram, ambos, arroba vivavozunivale. Nossos convidados de hoje são a presidente da Associação de Moradores de Cabeçudas, a Mayra Dousan. Obrigada pela presença, Mayra. Muito obrigada. Também temos a presença do diretor de segurança da Associação, o Saripuara Henrique Slefilho. Bem-vindo também, Saripuara. Obrigado, Liz. Bom, pessoal, é claro que a gente quer entender porque realmente parece uma ação inovadora e necessária, infelizmente. Queria saber como é que vocês chegaram à ideia, como é que vocês, na associação, resolveram implantar, então, esse sistema de monitoramento. Sim, infelizmente, o início não foi dos mais positivos, porque o que nos trouxe a isso foi a insegurança. Nós, no final de 2013, início de 2014, a temporada, nós tivemos um período muito complicado para a segurança, com diversos casos de assaltos, sequestros, ações que envolviam realmente a violência. E isso fez com que os moradores se unissem. A associação, à época, que era gerida por uma outra equipe, decidiu formar uma comissão de segurança. E essa comissão de segurança começou a tomar algumas providências. A primeira delas foi criar um grupo de WhatsApp, que é o Vigilantes de Cabeçudas. À época, também foi uma atividade inicial, assim, né? Foi bem inovador isso, né? Foi bem pioneira, né? Outras comunidades nos procuraram para fazer esse sistema, que foi super positivo, né? Sari, diminuiu bastante. Quanto, mais ou menos, que diminuiu? Na verdade, em 2013, nós tivemos mais de 40 ocorrências policiais encabeçudas. Algumas coisas, inclusive, bastante sérias, como o assalto à mão armada, né? E, como diz Humberto Gessing, tudo tem um lado bom e um lado ruim. Menos LP do Pink Floyd, que os dois lados são bons. Mas o lado bom disso é que a comunidade realmente se uniu muito em torno da ideia de melhoria da segurança. O primeiro passo foi a criação desse grupo de WhatsApp, a que a Mayra se referiu. Na verdade, não foi uma ideia nossa. Uma moradora do bairro trouxe isso de comunidade onde ela viveu nos Estados Unidos. Isso estava começando a ser aproveitado lá, essa tecnologia. E isso nos ajudou tanto no cuidado com a segurança, mas também e principalmente na união das pessoas. Pois é. A partir desse grupo foi que as pessoas começaram a ter um sentido de comunidade, assim, um pouco mais aprofundado, né, Mayra? Exatamente. Que interessante isso. Quer dizer, na verdade, um ajudava o outro no monitoramento. Ainda assim, até hoje. Era isso, né? O grupo do WhatsApp, né? Resgatamos, talvez, uma atitude antiga, né? De um cuidar do outro, né? Que, infelizmente, a gente está perdendo. Que foi se perdendo. As pessoas começam a olhar para si, só para a sua casa, sua família e perde esse senso de comunidade, né? Então, a insegurança acabou trazendo esse lado positivo, né? Que é esse senso de comunidade. Na sequência, essa comissão continuou com suas reuniões e um dos membros deu a ideia das câmeras, né? Porque Cabeçudas é um bairro pequeno, com dois acessos apenas. Então, haveria essa possibilidade de monitoramento por câmeras, mas, claro que isso, além de um projeto e tudo mais, precisaria de verba, né? Para poder dar continuidade. Muito bem. E como é que foi o planejamento para colocar as câmeras em Cabeçudas? Como é que foi a estrutura e a escolha também dos locais? Quais os locais foram primordiais na hora de escolher para onde eu vou colocar a câmera? Qual o espaço é mais importante? Porque eu acho que, a princípio, não teria condição de colocar em todos os pontos, né? Como é que foi feita essa escolha até estar o planejamento completo? Então, Lucas, na verdade, nós inicialmente pretendíamos colocar um sistema de câmeras pago pelos próprios moradores. Mas isso tinha um custo muito alto. E como a gente tinha algumas negociações com as casas noturnas ali da Praia Brava Norte, e estávamos num processo de compensações entre as partes, um dos itens colocados na negociação foi que eles custeassem esse sistema de câmeras, que também é do interesse deles. Claro. Por quê? Quanto mais a passagem do bairro, que é utilizada pelos clientes deles, for segura, melhor para aquelas empresas. Então, decidiu-se, numa negociação com contratos firmados, que a Uarung, a outra empresa, como é? Green Valley. Green Valley e o Condomínio Bravíssima, eles pagaram todo o material. Todo o material que foi colocado à disposição para o sistema foi pago por essas empresas e doado para a Associação de Moradores de Cabeçudas. Eles constituem patrimônio dos moradores de cabeçudas. Além disso, eles pagaram a instalação do sistema, a manutenção por três anos e também o serviço de monitoramento. Quando foi delineado o sistema, então, essas empresas, elas contrataram uma empresa, indicaram uma empresa para que fizesse um estudo sobre o bairro. E aí foi colocado drone, técnicos especializados em pontos de vulnerabilidade, né? Decidiram onde é que seria colocado mais ou menos cada câmera. Mais ou menos por quê? Porque como se trata de um projeto privado, nós não podemos colocar esses equipamentos na via pública. Então, esses equipamentos, todos eles foram colocados em imóveis, em residências de moradores de cabeçudas. Todos esses moradores assinaram um documento autorizando que colocassem esses equipamentos lá, equipamentos que pertencem à Associação de Moradores e que servem a todos os moradores. Eu acho que era esse esclarecimento, né, Lu? Sim. Bacana. Agora, você falou num ponto importante, né? Você falou da segurança pública, né? E de que forma a associação se relacionou com as autoridades públicas relacionadas a responsáveis pela segurança, né? Como é que foi essa articulação? Olha, nós, lá em Cabeçudas, a gente tem uma preocupação muito grande com isso, até porque Cabeçudas é um bairro com bastante idosos, né? Mas nós também temos a consciência de que a segurança pública, além de ser um direito do cidadão, ela é um dever de todos nós também. Todos nós precisamos nos envolver nisso e a presidente da associação, a Mayra, ela tem conduzido muito bem as coisas, nesse sentido tem sido muito bom. Nós, há muito tempo, temos um relacionamento, assim, muito bom com as autoridades da área de segurança pública. A Polícia Militar, a Polícia Civil, o CODETRAN, inclusive a Secretaria de Segurança, sempre nos recebem muito bem e nos atendem. Obviamente que, na medida do possível, a gente sabe, a gente tem consciência das limitações que essas instituições têm. Mas tem nos atendido bem e esse trabalho que nós temos feito lá na Associação de Cabeçudas, a gente sempre tem estado em estreito relacionamento com essas instituições. Por fim, agora na fase final desse projeto de monitoramento, eu e a Mayra conversamos com o Coronel Ronaldo, que é o comandante do batalhão de Itajaí, e ele colocou à disposição um link para que esse nosso sistema de monitoramento também seja acompanhado na central de monitoramento da Polícia Militar. Então, hoje o que a gente tem? São 31 câmeras de monitoramento que cobrem praticamente todas as ruas de cabeçudas, todos os cruzamentos estão monitorados, os dois acessos de cabeçudas, cada um tem no mínimo três câmeras. E esse sistema, ele projeta imagens em tempo real para uma central de monitoramento que fica na Barra do Rio e também para a central de monitoramento da Polícia Militar. Além disso, cada um dos postes onde estão aquelas câmeras, eles têm um pacote onde tem um gravador de imagens e um no-break para o caso de faltar eletricidade. Então, realmente é um sistema bastante inovador e a gente tem notícia de outros bairros que colocaram um sistema de monitoramento assim, mas são bairros fechados, como é o caso lá de Jurerê, que é semi-fechado, ou são bairros onde isso foi colocado pelo poder público. No nosso caso, foi a iniciativa privada ali em conjunto com os moradores de cabeçudas. Muito bem, e quem faz o acompanhamento dessas imagens? Tem alguém realmente monitorando boa parte do tempo ou vai estar aberto para quando tiver alguma necessidade? No caso da polícia, ela vai lá e abre quando precisa? Ou tem alguém em 24 horas ou com boa parte do tempo monitorando as imagens? Então, Lucas, as imagens, elas são monitoradas numa central de monitoramento da Barra do Rio. Para isso, essas empresas parceiras do projeto pagam mensalmente a empresa Minister, que é a que está fazendo o monitoramento das imagens, por cada uma das câmeras de monitoramento. E essas câmeras estão lá sendo vistas, obviamente, que as pessoas que estão lá fazendo monitoramento, se observarem alguma situação que tenha necessidade, vão acionar a polícia. Para que essas imagens sejam cedidas, há necessidade de solicitação. Por uma questão de privacidade e até de legalidade, as imagens não estão abertas para todo mundo. Para que a gente tenha uma sequência de imagens dessas cedidas para algum morador, no caso, para fazer um boletim policial, a associação de moradores, por contrato, terá que fazer uma solicitação por escrito. Há um prazo mínimo ali, rapidamente, a empresa vai ceder, mas as imagens não estão abertas. Elas podem ser vistas o tempo todo pela autoridade policial ou pela central de monitoramento. E, obviamente, que por uma solicitação, por uma determinação judicial, as imagens serão cedidas. Ok. Bom, eu queria que vocês explicassem, então, como é que está funcionando neste momento, né? Porque vocês acabaram de fazer um lançamento aí desse sistema, né? Que aconteceu agora no final de julho, né? Foi na sexta-feira. Até na ocasião, a empresa que faz esse monitoramento, ela estava com uma van mostrando em telas, né? Todas as câmeras para mostrar para a população e para todos que estiveram lá participando, para ver como realmente ela estava funcionando, né? Elas já vêm funcionando já faz algum tempo. Certo. Porque ele, como o Sari falou, é por rádio e o rádio, ele necessita de um período de testes, né? Porque precisa saber quando dia de chuva, dia de sol, toda essa forma, para saber se vai as imagens realmente estão sendo capturadas. Então, já faz algum tempo, né? Certo. No lançamento, elas estavam perfeitas já há alguns dias, né? Hoje, elas estão todas funcionando. Já tivemos uma situação a qual foi identificado, né? O agente, né? E foi passado para as autoridades policiais. Enfim, já iniciamos realmente a utilização desses serviços. Ou seja, já se anteciparam a uma possível ação criminosa. É, na verdade, assim, como eu disse, nós sofriamos com essas ações criminosas, né? E com realmente esse espírito de comunidade e de que o cidadão, ele tem que assumir a responsabilidade pelo local onde mora, né? E não só a sua casa, mas seu bairro, sua cidade, né? E esse projeto, o que é o importante? É, sim, muito importante para os moradores, né? Mas é muito importante para toda a cidade. Porque Cabeçudas é a praia do Itajaiense, né? Isso a gente sabe, isso é histórico, né? É uma praia arborizada, onde tem transporte público, enfim. Então, muitas pessoas frequentam, né? Muito Itajaiense frequenta o bairro de Cabeçudas, os turistas também. Então, isso, ele é relevante não apenas para a nossa comunidade, mas para toda a cidade e também para todas as pessoas. Por quê? Porque traz esse senso da responsabilidade. Chamar um pouquinho, né? A gente entende que a autoridade administrativa, né? E policial tem as suas responsabilidades, né? E suas obrigações, mas nós também temos. E não é só reclamar, né? É também fazer um pouquinho. Muito bem, então, para complementar essa tua ideia mesmo, eu já queria aproveitar, qual outras medidas e na associação ali de Cabeçudas vocês planejam realizar? Até vocês falaram do WhatsApp antes, do grupo, onde a comunidade se auxilia. Mas com relação à segurança, vocês planejaram mais alguma coisa? Algum tipo de treinamento para a comunidade? Alguma prevenção? Alguma outra ideia também está sendo planejada? Bom, Lucas, de fato, o que nós temos feito no sentido de melhorar a nossa segurança, e que tem ajudado muito, é cada vez mais estreitar os laços entre nós. Eu costumo dizer o seguinte, que a gente agora tem 31 câmeras, 31 equipamentos eletrônicos, mas a gente tem em Cabeçudas 1.200 pares de olhos cuidando da segurança uns dos outros. E isso é muito mais importante. Nós conversamos sempre, cada vez que tem alguma coisa suspeita, a gente coloca um para o outro, olha, tem tal coisa próximo da sua casa, eu passei ali de carro e vi tal coisa. E isso realmente tem nos auxiliado muito. Mas particularmente tem nos auxiliado a retomar aquele senso de vizinhança, que aos poucos tem se perdido. Cabeçudas está ficando cada vez mais bonito, o caminho de Cabeçudas está sendo concluído ali. Isso é de todo mundo, é de todo mundo de Itajaí. Às vezes fico encantado que eu vejo amigos meus que moram em outros bairros e que eu encontro caminhando ali no caminho de Cabeçudas e que dizem, pô, Cabeçudas está ficando bonito. E a gente sabe que isso é de todos nós. E todos nós temos responsabilidade por trabalhar nisso. Nós que moramos no bairro, além de usufruir do bairro, temos a obrigação de transformar a nossa casa em algo cada vez mais bonito para quem nos visita. Muito bom. E na verdade, complementando, a Associação de Moradores, a nossa associação é muito organizada, ela tem suas subsecretarias. Então, uma das outras coisas que nós estamos fazendo é o cadastro dos imóveis fechados. Também nós estamos iniciando esse cadastro. Isso é bem importante para a segurança também. Tem muito imóvel fechado lá, né? Tem alguns imóveis que estão fechados, alguns terrenos que são vazios. Então, nisso, a gente está iniciando um cadastro em colaboração com outro morador para a gente poder deixar tudo rastreadinho e bonitinho. Muito bom. A gente vai fazer um intervalinho. Voltamos já já. Estamos conversando com dois integrantes da Associação de Moradores de Cabeçudas. Depois do intervalo tem mais. Já estamos de volta hoje. O tema do programa é a Associação dos Moradores de Cabeçudas. Eles estão aí com um sistema super inovador de monitoramento para a segurança no bairro. Nós estamos conversando com a Mayra Dousan, que é a presidente da associação, e também com o diretor de segurança, o Saripuá Henrique Lefilho. Muito bem, gente. Gente, vocês lançaram agora no último dia 29, ainda estão nas primeiras semanas aqui do monitoramento, mas eu queria já perguntar qual a expectativa de vocês para os próximos meses com esse equipamento agora. Já dá para ter uma expectativa boa de um bairro mais seguro? Ah, com certeza. A felicidade já. Com certeza, com certeza. A expectativa é que, claro, zerar a criminalidade no bairro, né? Esse é o objetivo. E a nossa expectativa está bem grande em relação a isso, né? Até porque, num local onde está sendo mais vigiado, né? Os agentes que cometem desses delitos, eles acabam preferindo, talvez, algum outro lugar, uma situação mais fácil, porque eles vão observar que, de fato, vai acontecer. Ou ir trabalhar, né? Ou ir trabalhar. Seria o ideal, né? Pois é, essa expectativa que a gente tem, porque o trabalho não acaba, né? Não podemos dormir sobre os louros, né? Então, nós continuamos trabalhando no sistema, a empresa, uma das empresas parceiras vai fazer um upgrade muito brevemente e a gente vai ter, nos dois acessos do bairro, aquele sistema OCR, que faz a leitura automática e registro de placas. Isso, nós estamos trabalhando em conjunto com a empresa parceira e com o Codetran. Então, em cada entrada de bairro, para isso, a gente precisa que seja concluída a obra ali do Caminho de Cabeçudas. Depois disso, vai ser colocado os sensores ali naquela entrada de quem vem do Bico do Papagaio e na outra entrada de quem vem de Balneário Camboriú. Então, a gente acredita que isso vai ser muito bom para todos nós e para toda a comunidade, né? Porque se tem alguém que pratica algum crime e foge lá para Cabeçudas, remotamente a polícia vai ver que ele já entrou ali porque vai ter a leitura da placa. Bom, o que nós temos de expectativa é que a gente viva com tranquilidade, que a gente possa receber todas as pessoas que vão a Cabeçudas muito bem, com tranquilidade. Que todo mundo que visite Cabeçudas saiba que está indo num lugar onde pode ficar tranquilo, deixar seu carro tranquilo, deixar suas crianças tranquilos, né? A expectativa que a empresa parceira do monitoramento nos propõe é que a gente seja um bairro com crime zero, com roubo zero. Que maravilha. E é isso que a gente realmente espera, porque todo mundo quer viver bem, né? Todo mundo quer viver tranquilo, com segurança. E eu asseguro que em Cabeçudas não vai ser fácil fazer nada de errado. Muito bom. Inclusive, eu acho que divulgar essa ação é fundamental, né? Isso que estamos fazendo aqui, conversando sobre essa iniciativa bacana de vocês. Eu acho que é importante também, porque é para as pessoas saberem, né? Todos saberem. Claro, todos saberem. Os do bem e os do mal, né? Saberem que ali não tem muito espaço. Realmente, para alcançar todos, não teríamos como elaborar e executar um projeto desse tamanho, dessa importância, sem fazer uma boa divulgação, né? Claro. Então, nós agradecemos muito a imprensa, muitas pessoas nos procuraram. E é realmente como tu falaste, é propositivo, né? Do bem e do mal, né? Isso vai valer para todo mundo. E com essa divulgação, vocês acham que pode rolar um interesse dos outros bairros, até do poder público de Itajaí, de outras cidades da região, em quem sabe implantar um sistema parecido? Sim, isso é, desde o início, a nossa gestão da diretoria, ela tem, desde o início, é esse o cunho, a conscientização, né? Então, a ideia é, sim, levar para outras comunidades, outros bairros, outros municípios e para a autoridade pública administrativa, que é possível, né? Mudar um pouquinho e fazer a sua parte e mostrar que tem como fazer uma parceria com empresas, né? Então, é uma questão que é de sempre conversar, né? Sempre da conciliação, da conversa, de sentar para ajustar um pouquinho, que isso sempre dá certo. Esse papel de vocês está sendo fantástico. Com certeza, acho que vai ser exemplo aí para outras. Pois é, Elisa, já, assim, há bastante tempo, a gente vem sendo procurados, né, por representantes de outras comunidades que querem conhecer essa nossa experiência e entender como é que a gente tem, como é que a gente tem conseguido tocar adiante. E a gente tem, assim, explicado como é mais ou menos o conceito do sistema, como é que está funcionando e dizendo que, fundamentalmente, é necessário que as pessoas que moram no lugar estejam unidas em torno do projeto, que se não for assim, não tem como ir adiante, né? Mas vários bairros já vieram conversar conosco e a gente espera que seja uma experiência positiva para muita gente, porque realmente tem sido, assim, um fator de segurança, assim, de percepção de segurança muito grande entre as pessoas do bairro. Me parece que as pessoas ficaram bastante felizes, né, Mayra? Já tem outra atmosfera já implantada lá. Já, com certeza, com certeza. Agora, gente, do ponto de vista da viabilidade disso, né, tanto técnica quanto econômica, vamos dizer assim, né, porque imagino que muitos, você mesmo já disse, muitos outros bairros, comunidades estão interessadas. É muito caro? É muito difícil? Como é que é essa parte? Olha, com relação à questão técnica, uma empresa que vai desenvolver o sistema e aí cada comunidade vai escolher a empresa que melhor lhe convier, né, ela vai desenvolver um projeto técnico no tamanho que for necessário àquela comunidade, né? Assim, a concepção técnica que a gente teve ali em cabeçudas é um sistema sem fio, né, totalmente wireless, cada poste que tem uma câmera tem também uma antena e a gente tem antenas, não sei como é que fala isso tecnicamente, mas me parece que são secundárias em cima dos prédios de cabeçudas e tem uma antena principal que recebe esses sinais e transfere por link para a polícia militar e para a central de monitoramento da empresa que foi contratada. Essa é a questão técnica. E quanto ao custo, eu acho que tem a ver com o tamanho de cada projeto desse, né? Certo. É, nós trabalhamos, os nossos equipamentos são equipamentos, né, de alta definição, são realmente muito bons, então, na verdade, varia muito, né? Como o Sari falou, o tamanho do bairro, as necessidades, nós temos 31 câmeras, né, talvez eles precisem menos ou precisem mais, mas isso tudo é ajustado, né? Muito bom. A gente já percebeu que em cabeçudas a comunidade é bem unida e participativa. Eu queria saber se tem como a comunidade participar desse monitoramento, ligando para a central, informando, ah, estou vendo uma atividade estranha em tal região e informar para que o monitoramento fique mais atento àquele ponto? Então, nós temos esse grupo de vigilantes, esse grupo de WhatsApp, de vigilantes de cabeçudas, que ali é um local onde nós colocamos qualquer atitude suspeita, enfim, o que a gente acha que seja pertinente à segurança, né, nós colocamos lá. O link, como bem o Sari Poara falou, apenas a empresa vai monitorar e a polícia militar também terá acesso, mas ninguém terá acesso a esse link por questão de segurança, né? Mas é claro que tanto pelo grupo de WhatsApp quanto por ligação a pessoa vai poder entrar em contato com a empresa para que, olha, estou vendo atitude suspeita e tal, ali eles já identificam na câmera e daí fica um pouquinho mais fácil, até porque fica mais fácil de acompanhar o movimento das ações, né? Inclusive, esse nosso grupo de WhatsApp, vigilantes de cabeçudas, a gente tem um oficial da polícia militar que faz parte desse grupo, então sempre que tem alguma situação, quer dizer, sempre que tem, se houver uma situação extrema, ele já vai acionar imediatamente a polícia militar. A gente teve já situações em que foram colocadas ali suspeitas no grupo e que o próprio Tenente Escarante, que é o oficial da polícia militar que participa do nosso grupo, entrou e falou, já acionei a viatura, já vai passar aí, vai olhar. Isso tem sido muito bom e a gente agradece à PM essa parceria. Claro, depende realmente dessa participação, dessa integração, que eu acho que o principal mérito acaba sendo esse mesmo, que vocês bem frisaram no início. Gente, a gente está com o tempo esgotado, agradecemos muito, parabéns pela iniciativa, é uma pena que a gente tenha que agir assim, já que a gente não tem como seguir apenas com a segurança pública, infelizmente a gente está num momento difícil e, lógico, ficar esperando o bandido no caminho, né? Nós agradecemos imensamente a oportunidade, é um prazer estar aqui na Rádio Univale, eu tenho um carinho muito especial pela Univale, que eu falo que eu sou cria desde a época da FPEV, e a nossa ideia é justamente essa, é mostrar para todo mundo que a união é que de fato faz a força. Perfeito, isso mesmo, essa foi a Mayra Doulzan, que é a presidente da Associação de Moradores de Cabeçudas, nós também conversamos com o Saripuara Henriques Lefilho, que é o diretor de segurança, obrigada também, Saripuara. Obrigado Elisa, obrigado Lucas, um grande abraço para todos. Isso aí, terminamos por aqui então, né Lucas? Exatamente, obrigado pessoal e obrigado também a você de casa acompanhando mais um Viva Voz, suas ideias em alto e bom som. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho